Olha aí, ninguém olha a Praia Pontal do Sul Essa é a linda e bela Pontal do Sul A minha praia Oi galera, beleza? Essa cara de derrotado é porque eu não sei ser moderado nos rolês Fazia tempo que eu não saia na real Inventei de dar um rolê bem aleatório Assim, tava num lugar Daí fui acabar em outro Daí não sei nem o que aconteceu mais Não, mentira, assim aconteceu Encontrei um inscrito no rolê ainda Caraca, nem sei Como que foi aparecer aquele maluco lá Mas foi divertido, foi divertido E eu vim dar uma queda com o Pranchão Gente, o Pranchão tá aqui, mas ele tá Tá meio feio Por causa dessa parafina preta e velha Eu nunca troquei a parafina do Pranchão até hoje Já tem mais de um ano que eu tenho Ah, deve ter um ano e meio esse Pranchão Eu acho, nem lembro quanto tempo ele tem Mas tem bastante tempo Eu vim com ele porque Geralmente quando eu vim de Pranchão É porque tá fraco, né? Tá bem fraquinho Eu quase trouxe o Leste Porque eu não vim na praia esses dias Daí sei lá Tava ventando Mó friaca Mó zica E ah, porra Tá bem pesado no trampo também Eu vim no pelo já pra dar uma Uma tirada na zica Olha o cocô Uma tirada na zica Porque a cabeça fica muito estourada, né gente? Não sei vocês, mas Já falei isso algumas vezes aqui no canal Quando eu era moleque Eu não acreditava nessa pilha do estresse Mas quando você entra de cabeça num negócio Em qualquer coisa Você sonha com o negócio, meu Oi, quero, quero Eu sou uma pessoa muito rara de sonhar Difícil sonhar Mas quando eu sonho com o troço Quando eu acordo na madrugada Quer dizer que Eu tô demais naquilo, entendeu? Então eu vou dar uma queda no pelo mesmo Pra tirar essa zica Tá bem fraquinha Mas é o que tem Segunda-feira Mó tempo fechado aqui Faz má cara que eu não vejo sol Na verdade, domingo fez sol Ontem fez sol Mas eu tive que trabalhar então Não rolou ver o sol Mas Tamo aí Segunda-feira Graças a Deus Firme e forte Vamos dar essa queda Passar esse frio logo Olha aí Ninguém Olha a praia Pontal Essa é A linda e bela Pontal do Sul A minha praia A minha praia Só eu que surfo aqui, pô Não tem ninguém Na verdade não tem onda, né? Se tivesse onda ia ter Uma ou outra, eu acho Aquele recado básico De sempre O site da Sofins Dá 20% de desconto Galera Se você usar o meu cupom GEANSILVATV Ai, pisei numa concha Precisou de um lash De um deck Parafina Qualquer coisa Capa de prancha 20% Só não vale pra prancha de surf O resto é no lash Vão mudar, galera! Quem me segue lá no Instagram Sabe que eu comecei a correr essa semana Melhor, semana passada Tô começando com 3km E já completei uma corrida de 3km Com um pace Uma média por quilômetros De 5,15km Eita! 5 minutos e 15km Achei bem bom E minhas pernicas, claro Tão mais cansadas do que nunca Porque eu sempre fui fracote das pernas Eu preciso, sei lá Puxar um ferro talvez, né? Não sou muito enxergado em ficar fechado na academia Mas depois dos trintinhas Tá na hora de começar a puxar um ferro É isso sim Hora de gelar Puxar Puxar Boa! Puxar A primeira tela que eu vi quebrada dava pra surfar de pranchinha Isso que era meu medo, queria pegar de pranchinha, olha aí ó Não vou manobrar pra não perder o pranchão né, vou voltar, mas se eu tivesse de pranchinha aí com o Leste, era pra dar uma batida Música 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 Vem na corrente aqui ó, corrente chata. Fica deformando a onda, não dá pra ver né? Vamos sair de lá. Fica deformando a onda, não dá pra ver né? Fica deformando a onda, não dá pra ver né? Música 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 Poucas ondas, nada muito especial Mas era disso que eu estava precisando Dar um mergulho na água gelada, dar uma remada Uh, bom demais gente, bom demais Mesmo que não tenha nada, pega a prancha Vai dar uma remada, cara, vale a pena Ou melhor, anda fazer um pranchão Irado, pranchão irado Uma marolinha aí, vai que vai E tamo junto galera Valeu por assistir Curte o vídeo aí pra ajudar o canal que tá morrendo E é dói Música 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 Música